fez um clamor dizendo, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, que eu não perca o primeiro amor no meio da caminhada Deus te trouxe aqui para te dizer, que no meio da tua caminhada cristã, Ele vai te avivar, quem recebe aplauda ao Senhor você pode decretar, que tem um avivamento da paz de Deus para a tua vida mas se você estiver no centro da vontade de Deus, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido a segurança do Senhor te faz vencer as tempestades do meio e te conduz a chegar do outro lado no meio do teu pierote, Deus vai dar uma saída, quem recebe aplauda a Ele igreja porque aí você vai viver, diga comigo, avivamento, proteção, segurança, direção, milagres, provisão e salvação E aí E aí